Ela Yeyo, sete meses, nasce prematuro ou espera mais dois meses? Deixa eu nascer, deixa eu nascer com sete meses. Os maiores gênios da humanidade nasceram de sete meses, vocês sabiam disso? Jair Messias Bolsonaro, nasceu de sete meses. Carlos Arantes do Nascimento, conhecido também como Pile. Pile nasceu de sete meses e joga uma bola, viu? Jogava, né? Agora infelizmente tá com o papai do céu. É Edson, é Edson, Edson... Vou refazer. Edson Arantes do Nascimento, também conhecido como Pile, também nasceu com sete meses. Agora aí, ó, no YouTube vai sair certo. Manuel Gomes, Manuel Gomes nasceu de dois meses. A mãe dele nem sabia que tava grávida, a dona Gomes. Opa, opa, opa. Quer um pedacinho? Antes de você continuar a assistir esse vídeo, eu vim passar a palavra do nosso patrocinador adiante. O Opera GX veio dar mais um fecho de milhões aqui nesse canal, pra provar de uma vez por todas que eles são o melhor navegador gamer possível. O Divo tem opções de perfis personalizados que você precisar, como por exemplo... Se você não aguenta mais receber notificações da Shokey enquanto estuda ou trabalha, você pode criar um perfil que silencia todas as abas e não te atrapalha mais no seu foco. Se o seu perfil estiver em situação de barril, você pode utilizar o perfil Potato, que deixa tudo mais leve pro seu computador batata. E se você for um novinho que navega no sigilo, você pode usar o perfil Rogue, que deleta todo o seu histórico de busca sempre que você fecha o navegador. E no Opera GX também tem o GX Corner, que tá sempre te avisando quando algum jogo entra em promoção, ou até mesmo quando tem um jogo de graça pra você baixar. E o Opera GX tem uma novidade pra você que gosta de se diferenciar e não ser igual os normes. O navegador pode ser personalizado e te oferece papéis de paredes animados, que são um luxo. E você já entrou em algum site que tava aquela telona branca doendo seus olhos e o site não tinha a opção de deixar a tela escura? Pois o Opera GX te dá essa opção pra qualquer site. Qualquer site que você quiser deixar no modo escuro, você consegue deixar no modo escuro. Um verdadeiro abalo. E se você baixar pelo meu link que tá na descrição aí, o Opera GX sempre vai te ajudar a receber os vídeos recentes do canal aí, pra você não depender da notificação do YouTube e não perder nenhuma mitada do reizinho das mitadas. Obrigado Opera GX por patrocinar esse vídeo. O link pra download tá na descrição e no comentário fixado. Agora pode continuar assistindo o seu vídeo. Aqui ó, se vocês repararem, é o mitinho aqui ó, na capa do vídeo deles ó. É o mitinho. Antes e depois, truque para ficar bonito. Vamos ver essa porra então né mano, vamos ver. Conecte-se à internet, você está offline. Pô, não tô, eu não tô, eu não tô offline. Primeiro hábito pra você... Aí... Como é que os caras mentem pra mim na cara dura? O que fica mais bonito, ou o que te torna mais atraente pras pessoas ao seu redor, é você cuidar da sua pele. Isso acaba sendo um pouco polêmico quando a gente tá lá. Cuidar do seu Edson Arantes do Nascimento. Cuidar da pele é frescura, ai, cuidar da pele é coisa de mulherzinha, ai, cuidar da pele é... Esquece. Pô, cuidar da pele é legal e tal, mas é todo dia né, todo dia. Todo dia passando creme, todo dia. Não tem como lembrar, mano, de passar creme todo dia. Um exemplo, uma pele cheia de espinha, com pulso escorrendo, descer naquela gota verde. Pô, esse cara deve tá muita... Muita insegurança, né rapaz, era muita crise. Pustulenta, é uma coisa que você olha, você faz um... Ah, quem tem aquele monte de espinha na cara, fica com cheiro de pus na cara? Será que acorda com o travesseiro fedendo pus? Se você tem pus na cara, fica em casa, mano, não sai na rua. Tá com a pele muito oleosa, que parece que você fritou um bife na testa, sabe? Mano, quando eu era criança, eu queria ter espinha, porque eu via os adolescentes com espinha e eu achava foda. Coisa doida, né? Queria ter pelo. Eu quero gostar. Secretária! É importante você entender qual que é o seu tipo de pele. Quais são os melhores cuidados pra sua pele e como você consegue deixar ela com uma aparência mais homogênea possível. Ah, sai fora, amigo. Homogênea, ô cara! Aqui é espada, tiozão, homogênea, ô cara! Como a URQ as mina fazem, que eu acho muito engraçado, que é base. É base, né? Que é pra deixar a pele homogênea, né? É muito isso. Cara, a mina passa a base no rosto, que é pra deixar o quê? Pra deixar a pele o mais homogênea possível. Pô, uma hora vai passar a maquiagem e vai se tornar popular entre os homens. Aí só vai dar gatinho na rua. Só vai dar gatinho. Pra lá e pra cá. Então você cuidar da sua pele. Pode crer. Pra te deixar mais bonito. A gente já fez um vídeo falando aqui... Eu tô tentando usar umas gírias agora. Pode crer. Pode crer, bro. É que eu quero assistir um jogo do Corinthians no estádio. E eu tô treinando algumas gírias. Ó, vê se convence, rapaziada. Eu vou chegar, vou falar. E aí, parça, veio ver o Coringão também, bro? Vai dar... O que vocês acham? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever. E bora falar aí. Que... Que esse linho, mano? Eu tenho certeza que vai deixar você mais bonito no seu dia a dia. Essa vai cuidar aí do seu... Ah, esse aqui é a Ad. Nossa, que... Que cara... Ah, é o mesmo Ad que eu fiz. Ó, não usem esse cupom dele, tá? Uso o meu. Uso o meu, hein? Aproveitaram que a gente falou de cabelo. Não preciso nem dizer que a aparência do seu cabelo, da sua barba também contou muito aí pra você ficar mais bonito. Ou não. Então você cuidar... Isso eu já sabia, pô. Você pentear... Isso eu já sabia. Ter o hábito de ir ao barbeiro com uma frequência vai te dar uma aparência melhor. Pentear o cabelo, acho que é o básico. Mas também pentear a barba. Que cabelo? O cara nem tem cabelo? Tá dando dica de pentear o cabelo? Nem cabelo tem. Um balme, usar um bom óleo de barbear aí. Saber usar os produtos certos vão ajudar bastante. Eu acho que eu nunca vou ter uma barba, de verdade. Eu acho que já tava na hora, né, de eu ter uma barba. E não tem. Então a partir daqui nunca mais. É foda, né? Vida medíocre. Você tá na puberdade ainda. Será que eu vou crescer mais? Outro hábito muito importante que ajuda bastante na nossa beleza é a hidratação. Ah, tá bom. Por quê? Quanto menos água a gente bebe, mais desidratada a gente fica. É, pô, tá inventando coisa. Até parece que vai beber água e vai ficar mais bonito. E a hidratação, ela é a barreira natural da nossa pele. A hidratação é tipo um escudo de força que protege a gente contra vento, poluição, sujeira. Tudo quanto é tipo de interpéria aí que vai afetar o nosso rosto. Inventa, inventa as palavras. Porque é a pele mais sensível que a gente tem. Inventa as palavras. Então, você tá bem hidratado, ajuda você a estar com a pele mais protegida. Com uma aparência mais saudável. Quanto menos água você bebe, você começa a estar com a pele seca. Uma aparência... Será que tomar Monster conta como tomar água? Porque o principal ingrediente é a água. Água. Água gaseificada é o primeiro ingrediente. Outro hábito também que influencia bastante na nossa aparência é dormir. Quanto menos você dorme, seu corpo não consegue passar por uma série de processos importantes pra renovação da qualidade da nossa pele. Então, que é tirar a pele morta, fazer com que a pele cresça... Tudo é pele. Tudo é pele. Pele. Pele é morrer, amigo. Aceita. Já foi. Já foi. O bagulho agora é Neymar. Você fica muito tempo sem dormir, você vai ficando meio chupado. Deve ver que você não fica meio... Fica com o olho mais fundo, com a cara mais caída. Sua pele vai ficando mais opaca, menos viva. Você vai parecer uma múmia. Pô, mano. Eu, né? Eu sou desse jeito aqui, ó. Igual uma múmia maldita. Só que eu não tenho a escolha, mano. Nem dormindo direito, minhas olheiras somem. É um bagulho... Nasci assim e vou morrer... Nasci chupado e vou morrer chupado. Outro ponto importante também é o ato de tomar sol. Mas isso aqui é mó treta. Porque sol não pode ser nem pouco nem muito. Pô, isso é uma... Como é que explica isso? Tome, mas não muito, sabe? É isso. Toma, mas olha lá, hein? Tomei sol hoje também. Perguntaram aí o que eu fiz hoje. Tomei um solzinho hoje. Fazia tempo que eu não tomava sol. Passei protetor solar e tudo. Aí tu forçou? Não, eu tenho foto aqui tomando sol que eu mandei pro Doa. Deixa eu ver. Ai, que coisa horrível. É a realidade, né? Eu vou ficar disfarçando a realidade. Ó o Pisca tomando sol aí, ó. Tomando solzinho. Parece uma lésbica. Pô, valeu, mano. Obrigado pela elogia. Claro que não é porque você vai tomar sol com o intuito de tomar sol. Aparece eu. Você pode não passar protetor solar. Ah, vou tomar um pouquinho de sol. Passa protetor solar. Ah, mas eu vou ir pra tomar sol. Não importa. Protetor solar... Nossa, esse bagulho do protetor solar é foda também, mano. Tem que passar protetor solar todo dia. Nossa, viver é muito difícil. Só de lembrar, ó. Melhor ficar em casa. Então, sol... Nem de mais, nem de menos. Tipo... Não? Não, não. Não? O que será que ele falou? Alguém sabe? Não. Vocês perderam aqui. Tipo rola? Tipo rola. Nem de mais, nem de menos. É impossível. Cada dia mais eu perco o controle aqui desse canal. Rola demais faz mal? Pô, eu tô vivo até hoje. Tomar banho frio. Muito bom tomar banho frio pra nossa pele, pra nossa qualidade de vida. Por quê? Banho quente, ele resseca a pele, resseca cabelo, danifica a nossa pele também. Então, você precisa evitar água quente. O banho frio é bom porque ele fecha poro e dá uma aparência mais uniforme pra nossa pele. Dito isso, não consigo. Ah, bom. Que bom que foi sincero. Ninguém toma banho frio, mano. Para com isso aí. Não existe isso. Mano, o banho frio eu tenho um problema. Vocês conseguem tomar banho frio? Jamais. Mano, o banho frio, ele é ok. Tipo assim, dá pra acostumar. Só que o banho quente é tão gostosinho, tá ligado? Que deixa o banho frio um lixo. Não é que o banho frio é um lixo. Ele é de boa. Mas o banho quente é tão melhor. Outro hábito aí que vai ajudar bastante aí no seu dia a dia. Você é beta. É você se procurando de corrigir sua postura. Esse nem seu hábito. Não tem o que fazer, cara. É postura ativa. Então é... Cu pra dentro. Costas arqueadas. Retinha. Ativa as escápulas. Falou o cara que tava igual um camarão o vídeo inteiro. E me botou na thumb do vídeo e não vai nem me citar no vídeo. Não vai nem falar... Pô, mitinho. Salve, mitinho. Isso é uma coisa que a gente aprende muito no design. Tudo que é muito pontudo, muito curvo, muito fechado, muito... Olha lá, tá viajando. Automaticamente gera um sentimento de desconfiança no... Então se você chegar no lugar e tiver um cara assim, ó... Você fala, mano, que que é esse louco? Então é muito importante você lembrar que personagens cativantes, o Batman, o Superman, essa coisa mais... É sempre uma costura mais aberta aqui. Pô, eu não sou o Batman, nem o Superman. Eu sou a porra do Chico Linguiça. Vai ficar bonito o Chico Linguiça andando igual o Batman? Não, cada um se põe no seu lugar, tá ligado? Cada um usa a arma que tem. Eu não sou o Bruce Wayne. Eu sou o Francisco Linguiça, pros íntimos Chico Linguiça. Você tem uma boa alimentação, ajuda bastante aí na sua aparência. Acho que nem preciso passar muito tempo com isso, porque... Mais alimentos gorduros. A minha alimentação é ótima. Eu fico três dias sem comer e depois eu vou num rodízio. Luiz Inácio pisca a linguiça da Silva. Quer uma recomendação? Assiste um documentário aí que chama Super Size. Papai, por que o nome da minha irmã é Rosa? Sua mãe gostava de Rosa. E o meu? Fique quieto, Luiz Inácio pisca a linguiça da Silva. Outra coisa importante da gente ter aí é um cuidado com as nossas roupas. Você é o pacote completo, não é só um recorte. Não adianta a sua cara tá bonita, a sua barra. Falou o cara de camisa de gola, né? Assim, desculpa aí, pessoal do foot. Vou ficar quieto, né? Porque vou ser xingado. Mas camisa de gola? Repara aí, sempre que tem um cara que fica famoso, que estoura e tudo mais, como você repara que o cara às vezes fica bonito só de trocar de guarda-roupa. Tipo luva de pedreiro, já viu agora que ele tá usando o teto? Lindo, lindo, com o terno do velho da van. Terno do Saul Goodman. O cara fica automaticamente, parece mais arrumado. Não, é porque ele só trocou o guarda-roupa. Agora tá o tempo. Porra, horrível essa roupa. Como assim, cara? Viajou de linguiça. E pra terminar, também o maior hábito pra gente passar uma impressão melhor pras pessoas ao nosso redor, se sentir mais bonito e ser mais atraente pras pessoas, é a gente ter o hábito de cultivar amor próprio. Eu acredito que a beleza, ela funciona de fora pra dentro e de dentro pra fora. Então, é importante você também se apreciar como pessoa. É importante também... Botou até uma música emotiva. Cara, com a bola de basquete. Potencial, o que você pode, quem você é, quais são os seus valores. De mochila. E transmitir isso. Você carregar isso... Tá de braço cruzado. Botou a música de chorar não, cara. Qual foi, cara? Todo o resto é importante porque o mundo é um lugar materialista. O mundo é um lugar horrível. Onde as pessoas se importam com beleza, se importam com aparência. Mas a gente também precisa se cuidar por dentro. Esse aí comprou o curso do Gabriel Braier. Aproveita que você jogou até aqui, eu vou deixar... Porra. O Orochinho ser a capa desse vídeo é um absurdo. O pisca-pisca é o ápice da beleza masculina. É a representação máxima do desejo feminino. Senhor Manual, mais respeito por aqueles que se foram. O rapaz da Thumbnail faleceu num acidente de carro alguns dias atrás. É, não falou do Blink, né? Botou o Blink na Thumb e não falou sobre. Só botou na Thumb. Nem citou. Nem citou o cabo. Nem pra dar um salve. Nem pra mandar um abraço. Quanto mais calvo eu fico, mais difícil é achar um penteado. Aí fica foda o Manual do Homem Moderno. O Homem Moderno tá tudo... Os Homem Moderno tá tudo calvo. O Homem Moderno tá tudo calvo.